2 e 3, cobre levantar e para vestida para matar, correndo em segundo, África Ponte, correndo em terceiro, na ponta firme da Desejada Gold, cruza uma faixa final. Primeiro para a Desejada Gold, segundo para a vestida para matar, depois África Ponte, Diamante Rani, Utopia, até Hot Summer Nights, o resultado do quarto páreo, que acaba de ser disputado no Hipódromo da Guerra.